Cenas dos episódios anteriores Alguém vai ter uma surpresa Sim, agora! O teu arraio acabou, Leão Acorga! O vencedor fica com o reino O vencedor fica com o reino As Aventuras do Max Majestade! Admita a derrota e ficamos por aqui Ou será que precisas de mais persuasão? Não vai ser fácil, Sombra Defende-te! Os seus esforços são em vão, Max Sou mestre nas artes das trevas O meu poder é supremo Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Vou dar cabo deles, Bertamontes Vou apanhá-los a todos A mim não me metem medo Recebi a tua mensagem Professor, é o Senhor das Trevas O seu poder está... está com sal Pois está E parece que trouxe uns amigos poderosos com ele Falando em amigos Tenho uma coisa para fazer Tem cuidado, Lina Lina, espera! Não sabes por onde vais O esconderijo fica na direção oposta Eu sei Por isso é que vamos nesta direção Lina, eu acho que precisamos de um plano Eu acho que precisamos de um... Eu acho... Espera Está-se a ouvir alguma coisa? É a sala do trono! Pois é, devo ter virado num sítio que não devia Mas sabe, professor? Esse vestido fica-lhe a matar Com o Max preso Ninguém me pode deter Resta-me apoderar-me das outras relíquias Que contém o conhecimento dos mestres E atingirei o meu poder máximo Corra ao mundo em busca dessas relíquias E não voltem sem eles Finalmente o meu plano está quase concluído Hoje tenho o reino Mas amanhã Tarei o mundo Dentro de dias Esta cidade estará mergulhada nas trevas Contemplai o meu exército Ah, que feitiçaria maléfica é esta? Eu tenho... Lina, eu tenho de estudar isto Temos de ir para o escondedijo Vá andando Eu vou lá ter Mas... mas... Não há tempo para mais discussões, professor Ambos temos coisas a fazer Ainda não há tempo para mais discussões Olá, eu sou o Max Eu era o rei Mas o sombra veio e sem nada fiquei Quero o meu reino como sempre viveu Mexe o teu corpo como a Lina e eu Solta como fã Luta como cal Lança como Yuki Vai salvar o reino do Max